A mulher, ela gosta de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Eu boto pra dentro Vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar A mulher, ela gosta de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Eu boto pra dentro Vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Comendo um beijinho Pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Eu lumei no beijinho pra me consolar Sucesso e todo o prazer pra tocar nos paredões Alô, piaga! Alô, minha barra! Mais um estouro do velho apisadinho A mulherada gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Comendo um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Essa vai ser sucesso dos paradões! Se inscreva no canal